Música Daun-daun berguburan tinggalkan tamannya Satu-satu burung kecil Keterbahan tinggalkan sayangnya Jauh-jauh tinggi terangin Jauh-jauh tinggi terangin Jauh-jauh tinggi terangin Satu-satu daun-daun berguburan tinggalkan tamannya Satu-satu burung kecil Keterbahan tinggalkan sayangnya Jauh-jauh tinggi terangin Jauh-jauh tinggi terangin Jauh-jauh tinggi terangin Amém. 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 Udah punya sayap nanti? Kalau punya sayap, mau diajak ayah dan buddhanya ya. Perbang ke mana? Cita-citanya jadi apa? Perangari, pintar ya! Bisa perbang di pesawat ya? Nanti di pesawat sambil nyanyi ya. Ini udah bagus, Bu ya. Beleza muito, qu행anyakão, até que se é garrida, se serem, pra lutar, etc. Seja lá, até que se eu tenha plenar, tem um pangas que eu. Vem mais, terei muito obrigado, então muito obrigado. Para o Zahra. Zahra Feiran Nisa, o que é uma é uma pessoa, que é uma pessoa, uma pessoa que é uma pessoa que, que é uma pessoa que ela me dê uma palavra, principalmente para mamãe e papãe, senhora, ei, ei, não é um homem, mas é uma mulher que não se mexa, não é um homem, não é um homem, mas é um homem que não se mexa, mas o homem que dizia, é um homem que dizia, é um homem que dizia, ei, muito obrigado, ei, 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 Obrigado.